Preto com Brilho Detainment Deus deu presente Mas não tirou do céu Anjo da guarda Que te forneceu Deus deu presente Mas não tirou do céu Anjo da guarda Que te forneceu Miúda se você ceder Ninguém vai se intrometer Invejosa só giroé Miúda mesmo aliança No teu dedo eu posso colocar Eu não tenho taco Mas eu pago o fato pra tá no altar Se entrega-me Serei o melhor da tua vida Prazes de amor todos os dias Serei o gêmeo dos sonhos da tua cota Se entrega-me Amor verdadeiro eu vou te dar Sobrinhos claros a minha cunha Cereza no rei dos sonhos da minha cota Todo bairro já sabe que sou teu fã número Coleçou Que te forneceu Sobrinhos claros a minha cunha Cereza no rei dos sonhos da minha cota Serei o melhor da tua vida Serei o melhor da tua vida Prazes de amor todos os dias Seria o gêmeo dos sonhos da tua cota Amor verdadeiro eu vou te dar Sobrinhos claros a minha cota Cereza no rei dos sonhos da minha cota Uh, 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 uh Seria o melhor da tua vida Prazes de amor todos os dias Seria o exemplo dos sonhos da tua puta Amor verdadeiro eu vou te dar Sobrinhos claros a minha cunha Serás amor dos sonhos da minha puta